A Comissão de Trabalho aprovou o projeto de lei que dispõe sobre a criação da Delegacia de Defesa contra Maus-Tratos a Animais Domésticos em Santa Catarina. A proposta apresentada pelo deputado João Amin tem como objetivo diminuir essas ocorrências por meio de um atendimento realizado por estrutura especializada no tema e criada a partir das estruturas físicas já existentes na Secretaria de Estado da Segurança Pública. Isso traz um conforto muito grande para aquela pessoa que consegue assistir um ato ali contra um animal e já consegue fazer o encaminhamento. Nós temos aqui em Santa Catarina a nossa Polícia Ambiental, que muitas vezes tinha que levar para a Delegacia da Polícia Civil, que não era uma delegacia especializada, os animais que são vítimas de maus-tratos, ou os agentes, ou aquelas ferramentas que foram utilizadas para maltratar. E dessa vez aí você simplifica todo o processo jurídico que vai acabar numa tábua processual contra aquele que pratica esse ato. Posso destacar aqui a criação da Delegacia de Proteção a Maus-Tratos, entendeu? Então, tipo assim, aos animais do mesco e tal, um projeto importante que começa, nesse momento, através desse projeto, ter realmente uma atenção diferenciada, inclusive buscando aí fazer todas as investigações e levantamento quanto que pessoas que maltratam animais e assim por diante, são seres vivos, né? E nós precisamos também ter uma atenção quanto a isso. A Comissão de Trabalho também aprovou o projeto de lei complementar apresentado pelo deputado Milton Obos, que pretende abolir o voto de desempate popularmente conhecido como voto Minerva nas deliberações do Tribunal Administrativo Tributário do Estado. A matéria indica que as decisões que terminarem empatadas sejam revertidas favoravelmente ao contribuinte. A proposta segue para a votação em plenário. Legenda Adriana Zanotto